Olá pessoal do nosso canal, Contaneiro Rio, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós vamos tocar num tema legal, gostoso de se assistir, porque vai ser uma batalhinha, vai ser uma batalha entre, entre, eu não vou dizer, não vou dar spoiler agora, mas antes eu quero que vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, mas deixem seu like, deixem seus comentários, e eu vou mandar um salve para o grupo Tereré Pantaneiro, para o Gerson, Ranieri, Júnior, do Tereré Sem Frescura, Felipe, Carlos, Anderson, Manuel Vaz, que é do nosso parceiro Tereré Pantaneiro, do canal Tereré Pantaneiro, nosso canal parceiro, do, eu falei para o Carlos, né, para o Anderson, para o David, do nosso, da nossa loja virtual Tereré Londrina, não, se não me engano, tem, tem física, mas fica em Londrina, né, a loja física dele, do Tereré Londrina, que é muito boa, por sinal, e, por fim, o Marcos, né, então, um salve para todos que foram mencionados aqui, e agora, Alberto, o que você vai fazer hoje? Hoje, nós vamos ter uma disputa entre... Tata de vaca? Não! Nós vamos ter uma disputa entre... Guampa de chifre e a guampa indígena, gente. Vamos ver, pelo menos, do meu paladar, né, pelo menos, do meu paladar, vamos ver qual que fica melhor, qual que fica mais saboroso, o mate, e o mate que eu estou pegando aqui, gente, nada mais é do que do Tereré Londrina, do David, da Campesino, né? natural da Campesino. Bom, feitas as apresentações, já coloquei o mate aqui dentro, das duas bambas, é só arrumar aqui o mate, né, e a bomba, e bora matear, gente. Vamos ver, essa série vai haver uma, algumas disputas, de guampas, e tudo mais, que vocês, que é legal ter, porque, é legal, a gente saber, qual guampa, fica mais legal, fica mais gostoso, sei lá, pro meu paladar, fica mais gostoso, fica mais legal, né, pelo menos no meu paladar, né, gente. Vou ser bem sincero, meu paladar, não é, pode ser que no de vocês, vocês preferiam mais a, a guampa de chifre, por exemplo, o meu paladar e a guampa de chifre, é mais, é, simbólico, por quê? Eu já vou explicar pra vocês, colocando lá, aqui, né, na guampa de chifre, por quê? É o seguinte, gente, essa guampa de chifre aqui, foi uma das, aliás, que foi a primeira que eu tive, primeira guampa que eu tive, primeira guampa que eu tive contato, da erva Santo Antônio ainda, e não sei se ainda estava vendo, acho que agora está produzindo de novo a Santo Antônio, mas veio o kit com a guampa, bomba e a térmica, tudo bem que a térmica não era lá essas coisas, gente, mas, mas era boa, mas era tranquilo de, então, é mais afetivo, o meu, aqui é mais afetivo, né, então, bora experimentar aqui, hum, 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 uma delícia, bom, campesino é campesino, né, gente, não tem como negar, né, campesino é terrível, eu queria falar uma outra palavra, né, mas não pode aqui, aqui no YouTube não dá mais, né, mas está aí, na guampa de chifre, é uma delícia tomar, geladinho, gostoso, vocês que tem copo aí e tal, estão mateando junto comigo agora, vocês sabem o valor disso, né, gente, vou até encher de novo, não vou tomar agora, né, mas hoje está sendo mais uma disputinha, digamos assim, e graças a Deus, meu braço direito está funcionando, porque eu tenho problemas, né, então, não, 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 não fica legal falar aqui para vocês, tal, mas é, tem alguns problemas, se alguém quiser, pode, pode até conversar comigo no privado, eu conto, a minha historinha, de vida, mas, aqui em vídeo não fica legal, gente, bom, na guampa de chifre, a gente já viu que, fica 10, e na guampa indígena, que é dos nossos primórdios, bora ver, vou botar aqui, saúde, gente, bora ver qual que fica melhor, lembrando que as duas é campesina, campesina natural, do Tereré Londrina, entre lá no nosso grupo, tem aqui na descrição, todos os links, a tela do Tereré Londrina, entre lá no grupo, do Tereré Pantaneiro, converse com o David, o David é muito legal, muito legal, converse no privado com o David, que o David apresenta várias ervas, ele vem de várias ervas paraguaias, da hora, tal, né, hum, e, gente, meu paladar, meu paladar, não é porque, não é porque, não é porque, não é porque é a guampa de chifre, eu ainda não vou com o QI, calma, gente, não é porque eu não gosto muito da guampa de chifre, mas, mesmo tirando o odor, curando e tudo mais, parece que os gostos se misturam e tudo mais, a dos nossos indígenas, que é de bambu, inteirinha de bambu, até a bomba de bambu, gente, ela deixa o mate muito mais fresco, muito mais gostoso, então, meu, gente, é meu paladar, podem retear a vontade aqui embaixo, podem retear a vontade aqui embaixo, mas é o meu paladar, não estou dizendo que, tem que ser assim, eu estou dizendo que o meu paladar, é muito mais a indígena, do que a de chifre, nessa aqui, você sente muito mais o sabor da erva, e naquela ali, você sente que o sabor, se mistura com, com o chifre e tudo mais, com o gosto do chifre e tudo mais, então, meu paladar, gente, meu paladar, não é, aqui, agora, não é, eu estou sendo imparcial? Estou, estou sendo imparcial, sim, por quê? Porque é o seguinte, gente, meu paladar, pessoal, seria sim, pela, pela guampa de chifre, pela afetividade, que eu tenho, pela guampa de chifre, porque foi a primeira que eu tive, e tudo mais, mas a guampa que deixa melhor o mate, é essa aqui, gente, é essa aqui, é a indígena, estou sendo imparcial, e estou sendo pessoal ao mesmo tempo, e estou sendo pessoal ao mesmo tempo, por quê? Gente, é o seguinte, o mate que está aqui, você sente muito mais o gosto, do mate que está aqui dentro, do que no mate que está na, na guampa de chifre, que os sabores se misturam, certo? Por quê? Eu preciso estudar, e venho aqui, eu estudo, faço o vídeo, eu estudo, e venho fazer um vídeo para vocês, se vocês quiserem, mas, é, então, é por isso que estou, estou dizendo, que eu sou, estou, estou, estou fazendo, estou sendo imparcial, e, pessoal ao mesmo tempo, entendeu, gente? aqui, tem muito mais sabor de mate, bom, falar dessa guampa aqui, eu tenho que fazer um vídeo, só falando dessa guampa aqui, gente, entenderam? Então, agora, eu quero, agora, depois desse vídeo, faça a maratona, Pantaneiro Rio, primeiro, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, ah, ah, ah,